O homem tem medo de mostrar o rosto. Ele está com a perna quebrada, usando fixadores para ajudar a colar o osso. Ele diz que foi agredido pelo mesmo vigilante que matou Danilo Amaral, de 19 anos. Então, meu irmão viu a reportagem e mandou no WhatsApp e confrontou para ver se era ele mesmo. Aí eu reconheci que era ele e falei para ela que era ele. Ele conta como foi a agressão. Ele chegou, mandou eu embora, falou que já era tarde, o que eu estaria fazendo na rua, porque ele não tinha onde ficar e que eu era de maior. Ele achou ruim do que eu falei para ele e me agrediu com esse tédio. A perna teve fratura exposta, mas mesmo assim, seu mar teria mandado ele correr. A hora que ele quebrou, que eu caí, sentei, que eu não aguentava andar, ele falou, corre, estou fazendo o que aqui ainda? A vítima diz que o vigilante era conhecido pelos moradores de rua e já teria agredido outras pessoas também. Também não é só eu, não, eu já fiz isso com outras pessoas, morador de rua lá. Você viu outros moradores de rua, o que os outros moradores de rua falaram para você? Para ter cuidado com ele, porque ele era mal e ele batia mesmo. Ele diz que conhecia Danilo. O pior é que eu conhecia ele, eu conhecia o rapaz, não fazia mal a ninguém. O vigilante Seumar foi preso em flagrante pela morte de Danilo, mas praticamente não ficou na cadeia. Ele saiu na audiência de custódia, porque o juiz considerou a prisão dele ilegal. Mas na verdade a justiça não informou os motivos para a soltura do preso. Agora Seumar vai responder ao processo em liberdade, usando tornozeleira eletrônica. A mãe de Danilo, jovem assassinado por Seumar, mora no interior e falou com a nossa equipe por telefone. O único consolo que eu tinha de tudo o que ele fez com o meu filho, ele não ia ficar preso. E ele foi solto no dia que o meu filho foi enterrado. Dona Luzia acredita que o vigilante é um homem frio. Ele é uma pessoa de sangue frio, então como uma pessoa de sangue frio que espanca uma pessoa indefesa, pode permanecer na rua. Não é verdade? Ele não teve nenhum motivo para ficar desequilibrado, com raiva, nada. Ele é simplesmente uma pessoa má de sangue frio. Ela diz que o homem matou o filho dela por preconceito. Encarece a notícia com uma discriminação, porque ele é um morador de rua, usuário, com discriminação e uma pessoa muito feia, um monstro, porque meu filho não tinha feito nada com ele. Eu classifico que ele fez discriminação e monstralidade. A mãe de Danilo e o homem, que agora tenta se recuperar da agressão que sofreu, pedem justiça. Os dois acreditam que seu mar não pode ficar solto. E ele permaneça preso? Deve ficar preso. Se ele matou, não sei outras vezes, mas não é a primeira vez que ele agrede os outros. Ele acha que ele manda na rua e não é assim.